Na primeira reunião do ano, o Comitê de Política Monetária reduziu a taxa de juros em 0,25 ponto percentual. Com isso, a Selic passou de 4,5% para 4,25% ao ano. Esse é o menor percentual desde 1999, quando começou o regime de metas para a inflação. E você vai ver a seguir, chuva deixa o Rio de Janeiro de novo em estado de atenção.